Quando você me pergunta se ainda te amo, eu já nem sei te responder É que eu já tô exausto de sentir a tua falta mesmo estando aqui E eu só quero te ver bem, meu bem Me pergunto se tu ainda pensa em mim Fica até mais tarde pra gente resolver A noite caiu, ainda não decidi Mas talvez seja melhor nós dois a sós Eu já tô cansado de te ver partir Tantas e tantas vezes Tantas e tantas vezes Mas talvez seja melhor nós dois a sós Mas eu já tô cansado de te ver partir Tantas e tantas vezes Tantas e tantas vezes Quando você me pergunta se ainda te amo, eu já nem sei te responder Eu não vou mentir, acho que assim vai ser É bem melhor, bem melhor, bem melhor E se for pra ser pior Não tem motivos pra lutar Meus amigos sentem tua falta, eu já não sinto mais nada E foi aí que eu percebi E foi aí que eu percebi Tantas e tantas vezes Tantas e tantas vezes Quando você me pergunta se ainda te amo, eu já nem sei te responder Tantas e tantas vezes Fim de mim